Baltasar. Anatole France. 1. Nesse tempo, Baltasar, que os gregos chamaram Sarraceno, reinava na Etiópia. Negro, mas belo de rosto, era de espírito simples e de coração generoso. Durante o terceiro ano de seu reinado, que era o vigésimo segundo de sua idade, saiu para visitar Balques, rainha de Sabá. Acompanhavam-no o mago Sembobites e o Eunuco Menquera. Seguiam-nos setenta e cinco camelos, carregados de cinâmomo, mirra, ouro em pó e dentes e elefante. No decorrer da caminhada, Sembobites ensinava-lhe não só a influência dos planetas como também as virtudes das pedras e Menquera cantava-lhe canções litúrgicas, mas ele não os ouvia e distraía-se a olhar os pequenos chacais sentados, de orelhas em pé, contra um horizonte de areia. Enfim, após doze dias de viagem, Baltazar e seus companheiros sentiram um perfume de rosas, e, dentro em pouco, avistaram os jardins que contornavam a cidade de Sabá. Nesse lugar, iam encontrar moçoilas que dançavam debaixo de Romeiras em flor. A dança é uma prece, disse o mago Sembobites. Vender-se-iam por elevado preço essas mulheres, disse o Eunuco Menquera. Assim que entraram na cidade, maravilharam-se da grandeza das lojas, dos galpões e depósitos que diante deles se estendiam e, ainda, da quantidade de mercadorias que neles se acumulavam. Caminharam muito tempo pelas ruas cheias de carretas e carregadores, de asnos e almocreves, e depararam, quando menos esperavam, com as muralhas de mármore, os pavilhões de púrpura, as cúpulas de ouro do palácio de Balquis. Recebeu-os a rainha de Sabá num pátio refrescado por chafarizes de água perfumada que se desmanchava em pérolas com límpido murmúrio. De pé, vestindo uma túnica de pedrarias, ela sorria. Assim que a viu, Baltazar foi tomado de grande perturbação. Parecia-lhe ela mais doce que o sonho e mais bela que o desejo. Senhor, disse-lhe baixinho Sembobites, cuidai de ajustar com a rainha um bom tratado de comércio. Acautelaivos, senhor, acrescentou Menquera. Dizem que ela emprega a magia para se fazer amada pelos homens. Em seguida, depois de se prosternarem, o mago e o eunuco retiraram-se. Ao ficar a sós com Balquis, Baltazar tentou falar, abriu a boca, mas não pôde dizer uma única palavra. Pensou então consigo mesmo, a rainha irá aborrecer-se com o meu silêncio. No entanto, ela estava a sorrir e não tinha ar de enfado. Foi a primeira a falar, e disse com voz mais suave que a mais suave música. Sede bem-vindo e assentaí-vos junto de mim. E com o dedo, que a um raio de luz clara se assemelhava, indicou-lhe os coxins de púrpura espalhados pelo chão. Exalando o profundo suspiro Baltazar acomodou-se, agarrando uma almofada em cada mão, exclamou de repente. Senhora, quisera que esses dois coxins fossem dois gigantes, inimigos vossos, para que eu lhes torcesse o pescoço. E, assim dizendo, cerrava tão fortemente as almofadas nas mãos, que o estofo se rompeu, deixando sair uma nuvem de pequeninas plumas brancas. Uma delas voltejou por um momento no ar e depois foi pousar no colo da rainha. Senhor Baltazar, disse Baltazar corando, por que desejais matar gigantes? Porque vos amo, respondeu Baltazar. Dizem-me, indagou Baltazar, se em vossa capital é boa a água das cisternas. Sim, respondeu surpreso Baltazar. Também tenho curiosidade de saber, prosseguiu Baltazar, como se fabricam os doces secos na Etiópia. O rei não sabia o que responder. Ela insistiu. Dizei, dizei, que me agradareis. Então, fazendo grande esforço de memória, ele descreveu os processos dos cozinheiros etiópicos, que confeçoam marmelos com mel. Ela porém não o ouvia. De repente interrompeu-do. Senhor, dizem que há mais a rainha Candace, vossa vizinha. Não me enganéis, ela é mais bela do que eu. Mais bela, senhora, exclamou Baltazar caindo a seus pés, será possível? A rainha prosseguiu. Sim. Seus olhos. Sua boca. Sua pês. Seu colo. Baltazar estendeu os braços para ela e suplicou. Deixai-me remover a plumazinha que em vosso colo pousou e dar-vos-ei a metade de meu reino. Mas o sábio Sembobites e o Eunuco Menquera. Ela porém ergueu-se e afastou-se rindo sonoramente. Quando o mago e o Eunuco retornaram, encontraram o seu senhor e inusitada atitude pensativa. Senhor, não há vez concluído um bom tratado comercial. Inquiriu Sembobites. Nesse dia, Baltazar se ouve com a rainha de Sabá e bebeu vinho de palmeira. Enquanto seiavam, Balques tornou a perguntar-lhe. Então, é verdade? A rainha Candace não é tão bela quanto eu. A rainha Candace é negra, replicou Baltazar. Balques encarou vivamente Baltazar e comentou. Pode-se ser negro sem ser feio. Balques! Exclamou o rei. Mais nada pôde acrescentar. Tomando-a nos braços, inclinara sob os seus lábios a fronte da rainha. Mas viu que ela chorava. Falou-lhe então em surdina, com voz carinhosa e um pouco cantante, tal como fazem as amas, e chamou a sua pequena flor e sua pequena estrela. Por que chorais? Perguntou ele. E que é preciso fazer para que não choreis mais? Se tendes algum desejo, dizem-me, para que eu possa realizá-lo. Já não chorava mais, porém ficou absorta. Durante muito tempo, Baltazar instou para que ela lhe confiasse o seu desejo. Enfim ela acedeu. Eu quisera ter medo. Como Baltazar parecesse não ter compreendido, explicou-lhe que há muito sentia necessidade de correr algum perigo desconhecido, coisa que não lhe era possível, pois os guardas e os deuses sabeus velavam por ela. Contudo, acrescentou suspirando, quisera sentir durante a noite o delicioso frio do pavor penetrar em minha carne. Quisera sentir arrepiar em si meus cabelos. Oh! Seria tão bom ter medo. E, enlaçando os braços ao pescoço do rei negro, disse-lhe com a voz de uma criança que súplica. Eis que já chegou a noite. Partamos disfarçados para a cidade. Quereis? Ele assentiu. Correu Balquis então à janela e pela rótula olhou à praça pública. Um mendigo, disse ela, está deitado junto ao muro do palácio. Dá-lhe as vossas roupas e pedi-lhe em troca o seu turbante de pelo de camelo e o pano grosseiro que lhe singe os rins. Apressai-vos, que me vou aprontar. E saiu correndo da sala do banquete a bater palmas para melhor manifestar a sua alegria. Baltazar tirou sua túnica de linho, bordada de ouro, e singiu-se com o saiote do mendigo. Tinha assim a aparência de um verdadeiro escravo. A rainha reapareceu dali a pouco, vestindo a saia azul sem cortura das mulheres que trabalham nos campos. Vamos! Disse ela. E guiou Baltazar por estreitos corredores até uma pequena porta que se abria para a campina. 2. Escura era noite e, dentro da noite, Balquis parecia mais pequena ainda. Conduziu ela Baltazar a uma tasca onde brutamontes e carregadores da cidade se reuniam com prostitutas. Nesse lugar, assentados a uma mesa, viam, à luz da infecta-lâmpada, em atmosfera espessa, homens arrões mal cheirosos que trocavam murros e facadas por uma barregã ou por um caneco de bebida fermentada, enquanto outros roncavam, de punhos fechados, debaixo das mesas. O taverneiro, recostado sobre os sacos, observava prudentemente, com o canto dos olhos, as rixas dos beberrões. Avistando uns peixes salgados que pendiam das traves do teto, Balquis declarou ao companheiro. Bem que eu gostaria de comer um desses peixes com cebola esmagada. Baltazar ordenou que a servissem. Quando ela acabou de comer, o rei percebeu que não havia trazido dinheiro. Mas isto não lhe causou nenhuma inquietação por supor que poderiam sair sem pagar a despesa. O taverneiro barrou-lhes porém o caminho, chamando-lhes vilão, escravo e sorte da vagabunda. Com um soco Baltazar estendeu por terra. Vários bebedores atiraram-se de faca em punho contra os dois desconhecidos. Mas o negro, munindo-se de um enorme pilão, que era usado para amassar cebolas do Egito, desacou dois dos agressores e obrigou os outros a recuarem. Ao mesmo tempo, sentia o calor do corpo de Balquis enroscado no dele, e por isso era invencível. Os amigos do bodegueiro, não mais ousando se aproximar, atiraram contra Baltazar, do fundo da espelunca, jarras de óleo, canecos de estanho, tochas acesas e até o enorme caldeirão de bronze onde se cozinhava um carneiro de uma só vez. O panelão atingiu com um horrível estrondo a fronte de Baltazar e lhe fez um enorme corte na cabeça. Por momentos ele ficou atordido, mas em seguida, recuperando as forças, arremessou de volta o marmitão, porém com o tamanho vigor que o seu peso foi decomplicado. Ao choque do bronze misturaram-se oivos inauditos estertores de morte. Aproveitando-se do pânico dos sobreviventes e temendo que Balquis pudesse ser ferida, tomou-a nos braços e com ela fugiu pelas ruelas sombrias e desertas. O silêncio da noite envolvia a terra, e os fugitivos ouviam decrescer atrás deles o clamor dos bebedores e do femeaço, que os perseguiam ao acaso na escuridão. Logo nada mais ouviam a não ser o fraco ruído das gotas de sangue que caíam, uma a uma, da testa de Baltazar sobre o colo de Balquis. Amo-te! murmurava a rainha. E a lua, irrompendo de uma nuvem, permitiu ao rei ver um clarão úmido e nevoento nos olhos entrecerrados de Balquis. Desceram ambos ao leito, ressecuído de uma corrente. De repente, o pé de Baltazar escorregou nos musgos e os dois caíram abraçados. Pareceu-lhes que se haviam afundado num delicioso abismo sem fim e o mundo dos vivos deixou de existir para eles. Gozavam ainda do fascinante esquecimento do tempo, do número e do espaço, quando, a aurora, as gazelas vieram beber no côncavo das pedras. Nesse momento, uns salteadores que passavam viram os dois amantes deitados no musgo. São pobres, disseram, mas nós os venderemos por bom preço, pois são jovens e belos. Então se aproximaram do casal, amarraram os dois e, atando-os à cauda de um asno, prosseguiram seu caminho. O negro, acorrentado, proferia contra os bandidos ameaças de morte. Mas Balquis, tiritando ao ar frio da manhã, parecia sorrir a algo bem visível. Caminharam por desolados desertos até que se acentuou o calor do dia. Já ia alto o sol quando os fascimoras desemarraram os prisioneiros e, fazendo-os assentarem-se ao pé deles, à sombra de um rochedo, jogaram-lhes um pedaço de pão bolorento, que Baltazar desdenhou de apanhar, mas que Balquis comeu avidamente. Ela ria. O chefe dos salteadores perguntou-lhe por que ria. Riu-me, respondeu-lhe ela, por pensar que vos mandarei enforcar a todos. De verdade. Zombou o chefe dos assaltantes. Eis um estranho intento na boca de uma lavadeira de escudelas como tu, minha querida. Sem dúvida e com a ajuda de teu galante negro que nos farás enforcar. Ouvindo tão ultrajantes palavras, Baltazar foi tomado de grande furor. Atirou-se sobre o bandido e apertou-lhe tão fortemente a garganta que quase o estrangulou. Mas este enterrou-lhe até o cabo uma faca no ventre. O pobre rei, rolando por terra, volveu a Balquis um olhar de morribundo, que se extinguiu quase no mesmo instante. 3 Nesse instante, ouviu-se grande estrépito de homens, cavalos e armas, e Balquis reconheceu o bravo Abner que, à frente de sua guarda, vinha livrar a rainha, de cuja misteriosa desaparição desde a véspera tivera conhecimento. Depois de prosternar-se três vezes aos pés de Balquis, mandou avançar uma liteira de antemão preparada para recebê-la. Enquanto isso, os guardas amarravam as mãos dos assaltantes. Voltando-se para o chefe deles, disse-lhe com suavidade a rainha. Não me censurarás, amigo, de te haver feito vã promessa quando garante que sérias enforcado. O mago Sembobites e o eunuco Menquera, que ladeavam Agner, puseram-se aos gritos mal viram o seu príncipe estendido no chão, imóvel, com uma faca enterrada no ventre. Só ergueram-no com precaução. Sembobites, que excelia na arte da medicina, viu que ele ainda respirava. Fez-lhe um rápido curativo, enquanto Menquera enxugava a babá que escorria da boca do rei. Amarraram-no, em seguida, sobre um cavalo e conduziram-no vagarosamente até o palácio da rainha. Durante quinze dias Baltazar esteve subjugado por violento delírio. Falava sem cessar no panelão fumegante, no musgo do córrego e chamava aos gritos por Balquis. Finalmente, no décimo sexto dia, abrindo os olhos, viu a sua cabeceira Sembobites e Menquera, mas não avistou a rainha. Onde está ela? Que faz ela? Senhor, respondeu-lhe Menquera, ela está encerrada com o rei de Comágena. Combinam, sem dúvida, trocas de mercadorias, ajuntou o sábio Sembobites. Mas não vos perturbeis dessa forma, senhor, porque vossa febre recomeçará. Quero vê-la! exclamou Baltazar. E atirou-se em direção do apartamento da rainha sem que o ancião ou eunuco pudessem retê-lo. Ao chegar diante da alcova, dela viu sair o rei de Comágena todo coberto de ouro e brilhante como um sol. Balquis, reclinada sobre leito de púrpura, sorria, de olhos fechados. Minha Balquis, minha Balquis! Soluçou Baltazar. Ela porém nem voltou a cabeça e parecia prolongar um sonho. Baltazar, aproximando-se, tomou-lhe uma das mãos que ela retirou bruscamente. — Que quereis de mim? Perguntou a mulher. — Sois-vos que perguntais. Respondeu o rei negro, desfazendo-se em lágrimas. Balquis volveu-lhe uns olhos tranquilos e duros, e Baltazar compreendeu que ela de tudo esquecera. Recordou-lhe então, a noite da torrente. — Na verdade, não sei o que pretendês dizer, senhor. Não vos fez bem o vinho de palmeira. Estiveste sonhando por certo. — Como? — exclamou o infeliz príncipe torcendo os braços, teus beijos e a facada de que guardo o sinal, são por acaso sonhos. Ela se levantou. As pedrarias de sua veste produziram ruído semelhante a saraiva e expediram cintilações. — Senhor, disse ela, esta é a hora em que se reuniu o meu conselho. Não disponho de tempo para esclarecer os sonhos de vosso cérebro enfermo. E de repousar. Adeus. Baltazar, sentindo-se desfalecer, esforçou-se por não mostrar sua fraqueza à perversa mulher, e correu para sua câmara, onde tombou desmaiado, com a ferida reaberta. Três semanas permaneceu insensível e feito morto, mas, sentindo-se reanimado no vigésimo segundo dia, segurou a mão de Sembobitis, que o velava em companhia de Mekera, e protestou soluçando. — Oh! Meus amigos, quantos sois felizes, um por ser velho e o outro por aos velhos assemelhar-se. — Mas não! Não há felicidade no mundo, nele tudo é mal, pois que o amor é o mal e balkis é má. — A sabedoria restitui a felicidade, respondeu Sembobitis. — Gostaria de experimentar, disse Baltazar. Mas partamos imediatamente para a Etiópia. Como perder ao que amava, resolveu consagrar-se a sabedoria e vir a ser um mago. Se esta resolução não lhe dava prazer, trar-lhe-ia, ao menos, um pouco de calma. Toda noite, sentado no terraço de seu palácio, em companhia do mago Sembobitis e do eunuco Menkera, contemplava ele as palmeiras imóveis no horizonte, ou atentava, à luz da lua, para os crocodilos que, como troncos de árvores, flutuavam sobre o nilo. — Nunca se cansa de admirar a natureza, dizia Sembobitis. — Sem dúvida, respondia Baltazar. — Mas há na natureza coisas mais belas que as palmeiras e os crocodilos. E assim falava porque se lembrava de Balquis. Sembobitis, que era velho, retomava. Há o fenômeno das enchentes do nilo que é admirável e que já expliquei. O homem é feito para compreender. Ele é feito para amar, retrucava Baltazar suspirando. Há coisas que não se explicam. — Quais? Perguntava Sembobitis. — A traição de uma mulher, respondia o rei. Contudo, estando Baltazar resolvido a ser o mago, mandou construir uma torre do alto da qual se descortinavam diversos reinos e toda a extensão do céu. Era de tijolos e elevava-se acima das demais torres. Levou dois anos a ser construída e nela despendeu Baltazar todo o tesouro do rei seu pai. Toda noite subia ele ao topo dessa torre, e, lá, observava o céu sob a direção de Sembobitis. — As figuras do céu são os signos de nossos destinos, dizia-lhe Sembobitis. Ao que o rei replicava. É preciso admitir que esses signos são obscuros. Mas, enquanto eu os estudo, não penso em Valkes, o que é um grande bem. O mago ensinava-lhe, entre outras verdades de útil conhecimento, que as estrelas são fixas como pregos na abóbada celeste que há cinco planetas, a saber, Bel, Merodash e Nebo, que são machos, e Sing Milita que são fêmeas. — A prata, dizia-lhe ele ainda, corresponde assim, que é a lua, o ferro a Merodash, o estânio a Bel. E o bom Baltazar dizia. — Eis aí conhecimentos que desejo adquirir. Enquanto estudo a astronomia, não penso nem em Valkes nem no que quer que seja deste mundo. As ciências são benéficas. Elas impedem os homens de pensar. — Sembobitis, ensina-me os conhecimentos que destroem nos homens a paixão e eu te cumularei de honrarias entre o meu povo. Eis por que Sembobitis ensinou a sabedoria ao rei. Com ele Baltazar aprendeu a potelesmática, segundo os princípios diastrânsicos, de gobrias e de pasatas. Baltazar, à medida que observava as doze casas do sol, pensava menos em Valkes. Menquera, que disso se apercebeu, demonstrou grande alegria. — Confessai, senhor, disse-lhe o dia, que a rainha Balques ocultava debaixo das vestes de ouro pês fendidos como são os das cabras. Quem te contou o semelhante tolice? Perguntou o rei. — É a crença pública, senhor, tanto em Sabá quanto na Etiópia, respondeu o eunuco. Todos por aí afirmam que a rainha Balques tem a perna cabeluda e o pé feito de dois chifres pretos. Baltazar deu de ombros. Sabia que as pernas e os pés de Balques eram feitos como os pés e as pernas de outras mulheres e perfeitamente belos. No entanto, essa ideia prejudicou-lhe a lembrança daquela que tanto amara. Pareceu-lhe afrontoso que a beleza de Balques não estivesse isenta de ofensas na imaginação dos que a ignoravam. A ideia de que possuíra uma mulher, na verdade bela, mas que passava por monstruosa, provocou verdadeiro mal-estar e não desejou mais rever Balques. De alma simples era Baltazar, mas o amor é sempre um sentimento assás complicado. A contar desse dia, o rei fez grandes progressos em magia e em astrologia. Era extremamente atento às conjunções dos astros e tirava os horóscopos com tanta exatidão quanto o próprio sábio Sembobitis. Sembobitis, dizia-lhe, tu respondes com a cabeça pelo acerto dos meus horóscopos. E o sábio Sembobitis respondia-lhe, senhor, a ciência é infalível, mas os sábios sempre se enganam. Baltazar tinha um belo talento natural, e afirmava, nada existe de mais verdadeiro do que o que é divino, mas o divino nos é oculto. Procuramos em vão a verdade. Contudo, eis que descobri uma estrela nova no céu. É bela, parece vivente, quando cintila, dizia um olho celeste que pisca com doçura. Feliz, 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 quem nascer sob essa estrela. Sembobitis, vê que olhar nos lança esse astro encantador e magnífico. Mas Sembobitis não viu a estrela, porque não a queria ver. Sábio e velho, não gostava de novidades. E Baltazar repetia sozinho no silêncio da noite. Feliz, 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 quem nascer sob essa estrela. 4. Ora, por toda a Etiópia e pelos reinos vizinhos propagou-se o rumor de que o rei Baltazar não mais amava Balques. Quando a notícia atingiu o país dos Sabeus, Balques indignou-se como se tivesse sido traída. Correu para o rei de Comágena, que na cidade de Sabá esquecia o seu império, e exclamou. Sabeus, amigo, do que acabo de ter conhecimento. Baltazar não mais me ama. Que importa? Respondeu sorrindo o rei de Comágena, se nós nos amamos. Mas não sentis, então, a afronta que esse negro me faz? Não, respondeu o rei de Comágena, não a sinto. Balques despediu ignominiosamente e ordenou ao seu grão-vizir tudo preparar para uma viagem à Etiópia. Partiremos esta noite mesmo, disse ela. Se antes do pôr do sol, não estiver tudo preparado, mando cortar-te a cabeça. Depois, quando se viu sozinha, pôs-se a soluçar. Amo. Ele não mais me ama e eu amo. Suspirava com toda a sinceridade de seu coração. Ora, certa noite em que estava no topo da torre, ao observar a estrela miraculosa, Baltazar, descendo o olhar para a terra, viu uma longa fileira negra, que serpenteava ao longe, sobre a areia do deserto, como um exército de formigas. Pouco a pouco, o que lhe parecerá a formigas avutou e tornou-se azaz nítido para que o rei verificasse que eram cavalos, camelos e elefantes. Aproximando-se da cidade e a caravana, Baltazar distinguiu as cimitarras resplandecentes e os cavalos negros dos guardas da rainha de Sabá. E, reconhecendo a própria rainha, sentiu-se fortemente perturbado. Percebeu que ia amá-la outra vez. A estrela brilhava no zênite com esplendor maravilhoso. Embaixo, Balques, reclinada numa liteira de púrpura e ouro, era pequena e brilhante como a estrela. Baltazar sentiu-se atraído para ela por uma força violenta. Todavia, no esforço desesperado, voltou a cabeça e, levantando os olhos, reviu a estrela. Então a estrela a se falou. Glória a Deus nos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Apanha uma medida de mirra, bom rei Baltazar, e segue-me. Eu te conduzirei aos pés do menino que acaba de nascer num estábulo, entre o asno e o boi. Esse menino é o rei dos reis. Ele consolará os que querem ser consolados. Ele te chama, Baltazar, a ti cuja alma é tão sombria quanto o rosto, mas cujo coração é simples como o de uma criança. Ele te escolheu porque sofreste, e ele te dará a riqueza, a alegria e o amor. Ele te dirá, ser pobre com júbilo, essa é a verdadeira riqueza. Ele te dirá ainda, a verdadeira alegria está na renúncia à alegria. Ama-me e não ames as criaturas senão em mim, porque somente eu sou o amor. A estas palavras, uma paz divina difundiu-se como uma luz sobre o semblante sombrio do rei. Baltazar, arrebatado, escutava a estrela. E sentia que estava se tornando um novo homem. Sem bobitos e menquera, prosternados, as frontes tocando a pedra, também a adoravam. A rainha Balques observava Baltazar e compreendeu que jamais haveria amor para ela naquele coração transbordante do amor divino. Empalhe desceu de despeito e deu ordem à caravana de regressar imediatamente às terras de Sabá. Quando a estrela cessou de falar, o rei e seus dois companheiros desceram da torre. Em seguida, preparada a medida de mirra, organizaram uma caravana e saíram para onde os conduzia a estrela. Viajaram longo tempo por desconhecidas terras, sendo que a estrela marchava adiante deles. Um dia, achando-se num lugar onde três caminhos se encontravam, viram eles dois reis que avançavam com numeroso secto. Um era jovem e branco de rosto. Saudou Baltazar e disse-lhe. Chamo-me Gaspar, sou rei e vou levar ouro como presente a um menino que acaba de nascer em Belém de Judá. O segundo rei adiantou-se por sua vez. Era um velho cuja barba branca lhe cobria o peito. Chamo-me meu xior, disse ele, sou rei e vou levar incenso à divina criança que vem ensinar a verdade aos homens. Sigo o mesmo caminho de vós, respondeu Baltazar. Vence minha luxúria, e por isso a estrela me falou. Eu venci meu orgulho, disse meu xior, e por isso fui chamado. Eu venci minha crueldade, disse Gaspar, e por isso vou convosco. E os três reis magos prosseguiram juntos à viagem. A estrela, que eles tinham visto no Oriente, precedeu sempre até que se deteve ao chegar sobre o lugar onde estava o menino. Ora, vendo parar a estrela, eles se alegraram profundamente. E, entrando no estábulo, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e, prosternando-se, adoraram-no. E, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe ouro, incenso e mirra, tal como está dito no Evangelho. Fim. Fim.